Agora a gente vai fazer o que o povo quer ver, né? O povo quer ver o que acontece quando eu lanço um Tiranossauro Rex debaixo d'água. Vai falar que o senhor não quer ver o que acontece. Até o senhor mencionar, eu não tinha me acorrido, mas... Agora deu vontade de ver. Agora eu estou aqui pelo modo caos. Foi. Agora, hein? Cadê? Tá tremendo o chão. Caraca, ele treme a água. Ele trece. Atenção. Ó, abafado o som. Cadê no gargarejo? Caraca.